Oi! Seja bem-vindo no meu canal. Eu sou a Rúbia Betânia, trazendo pra você aqui agora já uma dinâmica muito boa. Então, eu vou dar um tempinho rapidinho pra você ir lá, pegar papel e caneta pra anotar tudo, tá? Vamos lá? Dinâmica com o nome de Deus ou mundo, esse é o nome da dinâmica. Aqui você vai precisar de uns 10, 15 minutinhos aproximadamente pra poder efetuar essa dinâmica toda. E já aproveitando, você já vai deixando o like aqui pra ajudar o nosso canal. Se você tá novo por aqui, aproveita, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui no nosso canal. E atenção aí pro material super simples, todo mundo tem em casa. O que? Feijões. Então, você vai pegar um punhado de feijões e vai levar lá pro local onde você vai fazer a dinâmica. Você vai pedir para que todos ali possam ficar de dupla, de dois em dois. E aí você vai começar a explicar o seguinte. Um vai ficar com a mão assim, em colchinhas, pra você colocar um punhado de feijões ali, tá? E ao mesmo tempo ele vai ficar em silêncio, apenas contando o que o outro coleguinha vai fazer, contando com a mente, observando tudo. E o outro coleguinha, ele vai ficar encubido de contar feijão por feijão, só que tem uma dificuldade aí que a gente vai colocar. Ele vai cantar qualquer canção ao mesmo tempo que ele vai estar contando. Ele vai estar contando aqui na mente e ele vai estar cantando uma canção, tá? Isso aí é pra atrapalhar um pouquinho mesmo. Se ele achar na hora que ele se atrapalhou na contagem, aí volta tudo de novo pra estar a casar e começa a recontagem dos feijões, tá? No final, quando o coordenador der a ordem de parar, tá bom? Lembrando que não pode deixar de cantar e ao mesmo tempo contando os feijões, tá? E o outro coleguinha que tá com a conchinha, com os feijões na mão, ele vai ficar observando, anotando tudo direitinho. Quando o coordenador disser ok, terminou, parou, então ele vai revelar no final quantos feijões tem. Quantos feijões ele contou, sendo que o coleguinha já sabe porque ele ficou observando. Se o coleguinha que ficou responsável por contar os feijões der o número exato dos feijões que ele contou e o coleguinha disser ok, tá certo, tá certinho, então ponto pra essa dupla, tá? Mas vai ter pessoas, vai ter dupla que não vai conseguir fazer essa tarefa. Isso não tem problema, isso é apenas um incentivo pra você entrar na aplicação espiritual. E atenção que a aplicação espiritual, o versículo, que a gente sempre coloca o versículo aqui como base, tá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou amará um e ao outro desprezará. Você vai ensinar que nós não podemos agradar a Deus, representado aqui pela canção, e também, ao mesmo tempo, não podemos agradar o mundo, representado pelos feijões. Ou a gente faz um, ou a gente faz o outro, mas os dois nunca dá certo. Legal? Então tá, agora aquele abraço fraternal pro pessoal que tá deixando comentários abaixo dos nossos vídeos de dinâmica. E atenção aí, Marcela Adriene, lá de Guarujá, São Paulo, litoral. Então, pra você, Marcela, aquele abraço aqui do nosso canal aí pra você, tá bom? Também quem deixou foi Edilene Araújo. Ela deixou o seguinte, Oi, Rúbia, a paz do Senhor. Sou Edilene, de Lauro de Freitas, Salvador, Bahia, da Assembleia de Deus, Ministério, Luz das Nações. Sempre faço suas dinâmicas aqui na igreja. Essa semana fiz a dinâmica do palito de churrasco, foi muito edificante. Que legal! Muito bom, viu? Edilene Araújo, aí na Bahia, que você receba um abraço aqui do nosso canal e continua dando apoio pra gente. Espalha esses vídeos aí pros outros líderes de grupos, líderes de escola dominical, líderes de células, líderes de qualquer grupo na igreja, fora da igreja. Espalha, que o pessoal gosta muito de aprender através de dinâmicas, tá bom? Aquele beijo aqui do nosso canal e até a próxima dinâmica. Tchau, tchau.